Bem-vindos nobres guerreiros, aqui é o Soulji e hoje irei mostrar os 10 melhores jogos de RPG do Playstation 4 Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like e de se inscrever no canal e bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo eu gostaria de falar que eu não vou colocar jogos da série Souls Porque a série Souls meio que já virou um gênero diferente, já virou o gênero Souls-like Então eu vou colocar alguns jogos mais diferentes e não vou colocar os jogos da série Souls Eu vou ver de fazer um outro vídeo só falando mais da série Souls Então vamos para o primeiro jogo que é o Final Fantasy VII Remake Que ele é o remake do clássico Final Fantasy VII, que é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos E esse remake é totalmente repaginado com gráficos lindos e a batalha agora é Action RPG Então não é mais aquela batalha por turno, mas você também tem a opção de escolher o estilo de batalha clássica E na batalha do jogo você pode usar as habilidades em tempo real usando atalhos Mas você também tem os tradicionais menus que você também pode escolher as habilidades e as magias A história do jogo foi expandida e até modificada, podendo ser considerado até uma continuação do jogo Principalmente porque tem várias alterações ali mais para a parte final do jogo Vamos ver o que vai acontecer, se vai ser considerado uma continuação ou não Mas para você que jogou o Final Fantasy clássico e não quer ver a história de novo Você vai se surpreender porque a história está bem diferente da história do Final Fantasy VII original Principalmente lá para a parte do final No começo é bem parecido, mas aí depois dá uma modificada Graficamente o jogo ficou maravilhoso, a dublagem também ficou muito boa Gostei bastante da dublagem, muita gente ficou meio com o pé atrás porque não tinha dublagem no jogo original Mas a dublagem ficou excelente Então se você quer um jogo que tem uma história muito boa A parte gráfica ficou excelente também, o combate ficou maravilhoso E na minha opinião é um dos melhores RPGs aí da geração Vale bastante a pena você comprar o Final Fantasy VII Remake E o próximo jogo é o Final Fantasy XV Essa aqui é a edição royal, você tem que comprar essa edição royal Porque ela vem com todos os DLCs Então esse jogo você precisa comprar essa edição royal Porque o jogo veio meio capado na história Então você precisa dos DLCs para você ter a história completa do jogo E o Final Fantasy XV é o jogo mais recente numerado da franquia Final Fantasy E ele tem o estilo action RPG em um mundo aberto O combate é bem mais aso do que o Final Fantasy VII Remake É bem mais simples, você ataca só segurando a bola Você tem algumas opções de fazer um warp Que o personagem se teletransporta para atacar o inimigo E também para alguns locais do mapa para ele recuperar o HP e o MP E ele também consegue trocar de arma durante o combate Mas perto do Final Fantasy VII Remake é muito simples Você só joga com o personagem principal Você não muda de personagem Você pode usar as habilidades dos seus companheiros No meio da batalha Mas você realmente só controla mesmo o personagem principal E o combate é realmente bem raso mesmo Comparado com o Final Fantasy VII Remake O combate também é bem fácil e não exige tanta estratégia assim também Mas mesmo assim ele é um combate gostoso E se você não quer desafio, quer um combate mais simples assim Você vai gostar do combate do jogo Na história do jogo você faz uma jornada com seus amigos Que são bem companheiros E a relação entre eles é uma das melhores partes do jogo É realmente bem legal, eles são bem brothers uns com os outros Mas a história ela é um pouco confusa E precisa de outras mídias como o filme para você entender melhor a história E também a história é um pouco ruchada na minha opinião Tanto que depois tem os DLCs que complementam a história do jogo Então você precisa comprar essa Royal Edition para entender melhor a história Então o jogo ficou meio atrapalhado aí nessa parte da história E a impressão que dá é que o jogo saiu um pouco incompleto Mas a exploração do jogo é muito boa O mapa é gigantesco Se você gosta de exploração, de jogo de mundo aberto O mapa é enorme, o mapa é bem legal mesmo E o clima de brotheragem entre os amigos também é uma das melhores partes do jogo Então se você quer um jogo que tem esse clima entre os brothers aí Viajando, mundo aberto grande Você vai gostar bastante do Final Fantasy XV E o próximo jogo é o Trails of Cold Steel Esse aqui é o primeiro jogo, mas tem quatro jogos da franquia E os jogos são continuações Então você começa pelo primeiro e vai até o quarto jogo E é a mesma história E o Trails of Cold Steel é um jogo de RPG de turno Estilo mais tradicional Então quem gosta daqueles RPGs mais old school Vai gostar bastante do Trails of Cold Steel Esse jogo tem bastante foco na lore O mundo, a história do mundo, a lore do mundo é enorme Tanto que pra você entender tudo sobre a história desse jogo Você tem que jogar mais outros jogos que também tem as suas continuações Então é um mundo enorme pra você explorar E ele tem também muita história a respeito dos personagens E da política do mundo do jogo E até os próprios NPCs que você vai conversando A história desses NPCs vai atualizando Conforme vai passando o tempo do jogo E também de um jogo pro outro Que é muito legal mesmo Todos os personagens do jogo também são extremamente carismáticos E o jogo, como ele é focado mais em história Ele pode ser um pouco lento Mas depois da metade do jogo a trama vai esquentando E o negócio vai ficando bem interessante Acontece vários plot twists bem legais mesmo O combate é muito legal também E tem vários sistemas diferentes que você pode usar Pra ficar bem poderoso Tanto que se você souber usar o sistema do jogo Não falando de um jogo que você vai ficar extremamente roubado Você vai matar chefe em um turno O combate é um pouco lento Mas você tem a opção de acelerar o jogo E você pode usar isso tanto pra acelerar as lutas Como pra acelerar a sua velocidade Pra andar na cidade, no mapa O que é bem legal, ajuda bastante E corta bastante tempo Principalmente se você não tem muito tempo pra jogar o jogo E no geral é um jogo excelente Principalmente pra quem preza história e desenvolvimento de personagens O próximo jogo é o Nier Automata Que é um jogo de action RPG Com bastante foco na ação A ação é bem frenética desse jogo A história do jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico Que a humanidade foi atacada por aliens e fugiu para a lua E a humanidade acabou usando androides como uma forma de tentar derrotar esses aliens Então são androides que vem da lua pra tentar salvar a terra O mais interessante do jogo é que apesar dele ser action Ele tem elementos de vários outros gêneros Como shooting up Que é bem legal, achei bem interessante Eu comecei o jogo e o negócio era um shooting up E eu pensando Nossa, mas não é action esse jogo Achei bem bacana O jogo também tem um sistema de customização bem legal Que você usa chips Que te dão habilidades Você pode mudar esses chips livremente durante o jogo O jogo também tem uma dificuldade muito boa Principalmente porque tem essa ação eletrizante Então você vai ficar sempre sendo desafiado durante o jogo Tem que desviar dos inimigos Inimigo pra todo lado E o jogo também tem três diferentes personagens Você pode jogar e também tem vários finais diferentes Então tem um fator replay impressionante No geral é um jogo excelente de action RPG E é um dos melhores aí que saiu na geração E o próximo jogo é o Fallout 4 E essa aqui é a edição Game of the Year Que é a edição que eu mais recomendo pra vocês comprarem Porque já vem com os DLCs Então o Fallout 4 ele é um Western RPG Então ele é um RPG ocidental Com foco bem grande nas escolhas Principalmente na parte moral Então se você quiser você pode ser malvadão Sai matando as pessoas inocentes Sai roubando tudo Ou você pode escolher ser um cara bonzinho Que ajuda as outras pessoas Você também pode mudar a sidequest inteira Dependendo do que você quer fazer Então você pode fazer várias coisas diferentes aí Durante a sidequest pra você decidir como é que ela vai terminar E o jogo acontece em um futuro pós-apocalíptico Que o mundo foi dizimado em uma guerra nuclear E o jogo tem um estilo bem interessante Meio ano 50 com uma pegada meio futurista Então é um estilo bem legal de design O foco do jogo é principalmente a exploração É um dos melhores jogos que tem pra você explorar Porque o mapa é gigantesco Tem várias sidequests extremamente interessantes Na verdade as sidequests são bem melhores do que a quest principal do jogo Então ele é um jogo que você fica explorando, explorando, explorando E no final das coisas você nem acaba terminando a quest principal do jogo E no final você já tá no level máximo Todo roubado lá E você nem ligou pra quest principal O legal do jogo também é que os lugares que você entra Eles contam a história do jogo Então você vê um cara morto lá E depois você começa a ler o computador Você descobre o que aconteceu O problema é que como você explora muito Você acaba ficando muito forte E aí depois a quest principal fica totalmente sem graça Porque você fica ultra roubado no final do jogo Mas o foco desse jogo é realmente a exploração A imersão na parte do mapa também E a sidequest E o próximo jogo é o Dragon Age Inquisition Que ele também é um jogo de RPG ocidental Um Western RPG Ele tem um estilo mais action Que lembra bastante o combate dos Morp PGs Então quem jogou o MMO É muito parecido o combate com o MMO O jogo tem bastante foco nas escolhas Que pode mudar a história do jogo Principalmente o final do jogo Pode mudar Várias coisas podem mudar Você pode escolher se você quer que o companheiro Entre no seu grupo ou não Se quiser você pode mandar ele embora Tem várias sidequests também Que você tem várias escolhas de como a sidequests pode terminar Nesse jogo você tem uma base que você vai administrando E o jogo também tem bastante a parte da relação com seus companheiros Tanto que a história do jogo nem é tão interessante assim Mas a relação que você tem com os personagens do jogo É a melhor parte do jogo Vários personagens dos jogos anteriores também aparecem Tanto do Dragon Age Origins Quanto do Dragon Age 2 Então quem jogou os jogos anteriores vai gostar bastante O jogo ele não é open world Mas ele tem os mapas que você escolhe Esses mapas são gigantescos Então ele é quase que um open world E o jogo também é bem grande Demora bastante tempo pra você zerar o jogo Se você decidir fazer tudo Demora mais de 100 horas tranquilamente Então se você quer jogar um Western RPG de qualidade Eu recomendo bastante o Dragon Age Inquisition O próximo jogo é o Dragon Quest XI Que é um jogo extremamente tradicional aí De RPG de turno Então se você quer um jogo mais tradicional Que faz tudo beirando a perfeição É um jogo excelente E ele é um dos melhores jogos pra quem quer começar aí Nesse estilo de RPG de turno Porque ele é um jogo fácil E ele também tem a arte do Akira Toriyama Que fez o Dragon Ball O jogo tem muita exploração Tem um mundo bem grande E a história é bem longa também Dura mais 100 horas facilmente Os personagens são bem carismáticos E o mundo do jogo também é bem vivo E animado Principalmente porque essa arte do Akira Toriyama também É fantástica Então se você quer jogar um RPG mais das antigas Assim repaginado Com gráficos bonitos Eu recomendo bastante o Dragon Quest XI E o próximo jogo é o Monster Hunter World Eu recomendo pra vocês comprar esse aqui Que é o Iceborne Que já vem com a expansão do jogo E o Monster Hunter World é um jogo de action RPG Focado em missões E nessas missões você adquire materiais Que servem para você fazer equipamentos Então você vai ficando mais forte Vai fazendo novas armas Vai fazendo novas armaduras Vai ficando cada vez mais forte no jogo E as missões principais mesmo São as de caça Que você tem que matar algum monstro bem poderoso na fase O jogo não é fácil Principalmente mais na parte final Porque você já tá fazendo aquelas missões Com os bichos cabulosos Mas ele é mais fácil Do que os jogos anteriores Da franquia Monster Hunter Então ele é um dos melhores jogos Pra quem quer começar aí Na franquia E no jogo você tem que se preparar bastante antes da caça Usando alimento Que pode aumentar seus status Isso aí ajuda bastante durante a missão E também você pode achar itens durante as fases Por exemplo como ervas Que podem curar a sua vida O combate do jogo Ele é muito bom e rápido Ele é bem mais rápido Do que os jogos anteriores da franquia Que tinha um combate bem lento E você também tem várias armas diferentes Que você pode usar Que muda o estilo completamente Do gameplay do personagem O jogo também pode ser jogado multiplayer Que deixa ele bem mais fácil E também muito mais divertido Então se você quer jogar É um jogo que tem bastante foco aí No multiplayer também E em você fazer missões E conseguir equipamentos Eu recomendo bastante aí O Monster Hunter World E o próximo jogo É o Persona 5 Esse aqui é a edição Royal Que é praticamente Uma expansão do jogo Que vem com personagem adicional Vem com dungeons adicionais E outras coisas Então é a edição mais recomendada Pra quem vai comprar o jogo E o Persona 5 Ele é um jogo Estilo Dungeon Crawler O que é Dungeon Crawler? É um estilo de jogo Que ele tem um foco Em você completar dungeons Então você vai encontrando várias dungeons Durante o jogo Que você tem que completar Então ele tem o foco só mais Em você fazer essas dungeons E terminar elas O combate dele É um combate de turno Bem tradicional Que ele tem o foco Em você usar as personas Que são monstros Que te ajudam durante a batalha O jogo tem o foco muito grande Na história E na sua relação Com os outros personagens do jogo Tanto que essas personas Ficam mais fortes De acordo com a sua relação Com os outros personagens Então quanto mais amizade Você tem com os outros personagens do jogo Mais forte vai ficando as suas personas E você também tem uma parte Muito grande Focada no dia a dia Do personagem Como ir na escola Sai com os amigos Aprimorar a sua amizade com eles Você também aprimora As suas habilidades sociais Como a sua inteligência E o seu charme E essas habilidades sociais Te ajudam a fazer amizade Com as outras pessoas do jogo E também pode te ajudar A ir melhor na escola Então ele tem muito Essa parte social E do dia a dia Da vida também Então se você quer jogar um jogo aí Tem esse estilo de gameplay Mais tradicional também Tem bastante parte social Uma parte social gigantesca Você vai gostar bastante Do Persona 5 E o próximo jogo É o Witcher 3 Essa aqui é a edição completa Que é a edição que eu recomendo também Porque ela já vem com todas As expansões e DLCs do jogo E o Witcher 3 Ele é um jogo open world Com estilo de combate e action E o foco do jogo É a história A história do jogo é bem legal A exploração Principalmente porque o mundo aberto É gigantesco E as escolhas que você faz Durante o jogo Que pode mudar a pessoa Que você vai ficar no final do jogo Por exemplo E até o final do jogo E também pode mudar Algumas coisas que acontecem Alguns finais da sidequest Então se você fazer uma bobeira Uma sidequest pode terminar De um jeito ruim Ou de um jeito bom Nesse jogo você é um caçador de monstros Que mata eles Em troca de recompensas E o jogo tem um mundo Seriamente vivo e imersivo também E ele tem uma pegada bem dark Então por exemplo Você vai fazer uma sidequest Você acha que vai terminar tudo feliz e alegre E não vai terminar tão meio assim não Como é o terceiro jogo da franquia É até importante você jogar Os dois jogos anteriores Mas você consegue jogar primeiro Se você quiser o Witcher 3 Sem ficar tão perdido assim Porque a história do 3 Não é tão continuação assim Em relação aos outros jogos Mas tem vários personagens Que aparecem Que você vai ficar meio perdido Que você não vai entender direito Que apareceu nos jogos anteriores E o jogo tem muito conteúdo mesmo Tanto que você pode jogar tranquilamente Mais 100 horas também Porque tem várias sidequests Várias coisas para você explorar Durante o jogo Então é um jogo fantástico Se você quer ficar muito tempo jogando E também um jogo que tem uma história Belíssima E os gráficos também do jogo São excelentes É um gráfico belíssimo Então se você quer jogar um jogo Excelente De mundo aberto Eu recomendo bastante O Witcher 3 Bom, então esses são os 10 melhores jogos De RPG para o Playstation 4 Alguns desses jogos também tem Em outras plataformas Como PC e Xbox One Então se você quiser Você pode jogar também Em outras plataformas Caso você não tenha o Playstation 4 E tem outros RPGs também Fantásticos Que eu não consegui colocar nesse top Então diga aí nos comentários Algum jogo aí Que você gosta bastante E não apareceu nesse top Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá aquele like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Caso você já seja inscrito Não se esqueça de clicar no sininho Para não perder nossos próximos vídeos E também compartilhe o vídeo Com seus amigos Que ajuda bastante o canal a crescer E até a próxima quest Tchau Tchau Tchau